O jeito certo de falar é Yô-Kai, Yô-Kai. E pra não ter problema com eles, é só olhar pra onde anda, que aí Yô-Não-Kai. Desculpa, Youtube. O mundo que você vê pode não ser tudo que existe. Coisas misteriosas acontecem o tempo todo. Um objeto que se perde, um barulho estranho vindo de trás de você. No Japão antigo, as pessoas atribuíam isso tudo à presença dos Yô-Kais. E em 1960, Mizuki Shigeru resgatou todas essas histórias. E criou uma das primeiras obras a massificar essas lendas antigas pras novas gerações. Pense em qualquer Yô-Kai que você já ouviu falar. Pense em qualquer obra que lide com aventuras envolvendo Yô-Kais. Existe 99% de chance disso ter se inspirado num dos contos recontados pelo Mizuki. E por isso, atribuem a ele o título de pai do sobrenatural japonês. Gegege no Kitaro é uma daquelas obras gigantes. Que à primeira vista podem assustar com seus bilhões de episódios em dezenas de séries derivadas. Um mangá super longevo e coisas do tipo. Mas ao descobrir o histórico que levou a tudo isso, eu simplesmente me apaixonei por essa obra. Então a minha ideia pra esse vídeo, é que ele seja essencialmente o guia que eu adoraria ter tido 5 anos atrás. Quero apresentar esse universo pra vocês. Explicar porque eu acho tão importante conhecer Gegege no Kitaro. E principalmente como fazer isso em meio a tantas opções. Antes da gente entrar na história do Kitaro em si. E como cada novo anime, a cada nova década, acrescentou elementos importantíssimos em cima disso. É impossível não falar de como Mizuki concebeu essa obra. Tudo começa antes dele, obviamente. As histórias sobre Yokai são muito antigas no Japão. E uma forma muito popular de contar elas, eram os Kamishibai. Eram contadores de histórias que iam passeando pelo Japão. Levando ilustrações pra representar visualmente as criaturas que eles falavam. Uma dessas histórias era Hakabaki Taro. Algo como Menino Demônio do Cemitério. História essa que o Mizuki foi contratado pra criar mais contos em cima. E anos depois, trabalhando como ilustrador de mangás de aluguel. Levou ele a criar Gegege no Kitaro. Dando uma nova cara pra esse personagem. E fazendo ele interagir com muitos outros yokais. E o amor dele por essas histórias era tanto. Que ele viajou pelo Japão inteiro. Visitando templos, conversando com monges e senhoras de idade. Coletando todo tipo de história que pudesse. Pra compilar em vários dos seus materiais. Até além de Kitaro. Mais pra frente ele toma interesse pelos yokais do estrangeiro. E aí até o nosso saci pererê. Deu as caras em uma das obras dele. Então não à toa. O Mizuki Shigeru tem o título de pai dos yokais. Só que em Kitaro em si. Temos um leve twist em como essas histórias são contadas. Já que o personagem não é uma criança humana. Entrando em contato com esse mundo mágico. Ele próprio é um yokai também. A gente tem uma perspectiva bem diferente pra essas interações. Ao mesmo tempo em que os monstros fazem coisas monstruosas. No momento seguinte eles podem demonstrar mais compaixão pelos seus similares. Do que os próprios humanos. Mas aí esse meu julgamento de um yokai por valores humanos como a compaixão. É uma das questões que o Mizuki adora abordar pra nos fazer pensar. Os yokais não são bons ou maus. São apenas yokais fazendo coisas inerentes da natureza deles. Acontece que pra nós algumas dessas coisas podem ser vistas como boas e outras ruins. E aí tá um dos fatores mais interessantes de conhecer o contexto histórico ao redor dessa obra. Cada adaptação dessas histórias brincou também com a moral da época em que ela foi feita. No mangá lá dos anos 60 falava-se muito sobre a situação dos japoneses no pós-guerra. Mas aí como nos últimos 60 anos o mundo como um todo passou por várias mudanças. Cada um dos animes subsequentes traz uma janela incrível pra ver quais eram as questões de cada época. Então a importância histórica de Gegege no Kitaro é enorme. E se auto-alimentou a cada nova versão que foi lançada. O que pra nós no futuro tornou o negócio meio confuso e assustador de começar. Tentar manter essa obra viva é manter parte da própria cultura dos yokais viva. O mais interessante de Kitaro como um todo é conhecer todas as diferentes adaptações e o que elas quiseram fazer. Mas sabendo das limitações da realidade material, dificilmente alguém vai conseguir ver tantas séries com mais de 100 episódios cada. Ainda mais porque boa parte disso não tá legendado nem em inglês. Por isso eu quero fazer praticamente um guia dessas versões. Mostrando o que elas tem de igual entre si. O que elas fazem de diferente com a mesma base. Pra então você entender qual delas pode ser mais interessante pra você assistir. O importante é conhecer alguma coisa de Gegege no Kitaro. E claro que além de todo o contexto histórico importantíssimo. Eu também tô recomendando a obra porque ela é realmente boa e divertida. Tem os elementos que eu gosto pra histórias envolvendo o sobrenatural. Tem bastante porrada e poderzinho pra quem prefere. Tem de tudo pra todos os gostos. Não à toa é tão icônica no Japão. Há dois anos atrás eu assisti um vídeo do Bob Samurai Reviews. Fazendo basicamente o mesmo que eu quero fazer aqui. Porque foi o que me convenceu a ver a obra. Mas antes que me acusem de plágio descarado. Só com a desculpa de estar adaptando ao português. O que me motivou a fazer o meu vídeo. É acreditar que eu tenho coisas o suficiente pra contribuir. Nessa missão que é levar Gegege no Kitaro pra um novo público. Mas claro, tem isso também de fazer o conteúdo em português. Porque Kitaro é importante demais pra vídeos de menos na internet. O que acaba deixando ele preso nesses nichos cults elitistas de obras dos anos 60. Sem furar a bolha nunca. E aí, aliado ao fato de ter substituído o Dragon Ball Super em 2018. O pouco conteúdo que surgiu naquela época. Foi o puro chororô e desinformação. E ninguém fez nada sobre isso. Então mais uma vez. Eu tô fazendo o vídeo que eu queria que tivesse existido 5 anos atrás. Quando ele foi necessário. E existiu a chance de alçar a Gegege no Kitaro a glória que ele merece. Então eu me contento com fazer esse vídeo agora. Que é o mais próximo que dá pra chegar daquela época. Como essa é uma obra episódica. De histórias isoladas em um ou pouquíssimos capítulos. Fica difícil dizer se os animes são remakes ou não. Muitas das mesmas histórias são reutilizadas. Com as vezes um anime deixando uma de lado. Mais adaptando outra que os anteriores ainda não tinham feito. Mas no geral são sempre as mesmas histórias sim. Só que cada versão conta essas coisas tão ao seu jeito. Que é praticamente algo novo. Uma analogia idiota que pode ajudar a entender. É imaginar que Yokai Watch poderia ter sido outra versão de Kitaro. Usando a história clássica de algum Yokai como base. Mas adaptando isso a uma época em que a sociedade fosse altamente focada em vender brinquedo pra criança. E aí consegue usar esses contos pra ensinar algumas coisas importantes pra essa geração. Peraí, Yokai Watch não é exatamente isso? Viva o pai dos Yokais no Japão! O primeiro anime, lançado em 1968. 1968 é talvez uma das versões que valha mais a pena de se ir atrás. Por ser contemporânea ao mangá. Então ela traz a experiência mais próxima dele. Ainda que num tom mais infantil. Infelizmente eu sou zoomer demais nesse caso. Então a estética do anime, a direção das cenas. O ritmo dele como um todo me afasta um pouco dela. Então eu aproveitei mais pelo valor histórico do que pelo anime em si. Mas eu sei que esse ponto é completamente subjetivo. Quem gosta das obras dos anos 60 costuma gostar muito disso. Então fica ao seu critério. O segundo anime, em 1971. É o único que dá pra marcar como sequência direta do anterior. Ele tem exatamente a mesma proposta do primeiro. Só que agora colorido. Ele adapta mais histórias do mangá sem fazer grandes alterações. As mensagens de pós-guerra. A como ele apresenta os yokais de maneira mais próxima dos contos originais. E coisas do tipo. A versão de 85. É a primeira a fazer grandes mudanças na maneira como essa história foi contada. Primeiro que ela é extremamente oitentista. Em sua trilha sonora. Seus visuais. No ritmo. Mas no que diz respeito ao roteiro. Ela foca muito mais em mensagens de paz entre os dois lados. Humanos e yokais tentando coexistir. Ao contrário dos contos originais que quase sempre se resumem em evitar os yokais. Enquanto as duas séries anteriores eram extremamente pós-guerra. Com menções a bombas nucleares e pobreza no Japão. Essa é mais soft pós-guerra. Naquele papo molenga de paz universal e esperança. Que conta mais com a boa vontade das pessoas do que realmente com o mundo mudando. Essa versão inclusive tem uma criança humana original dela. Pra atuar justamente com essa mediadora ainda mais neutra entre os dois lados. Por mais que o Kitaro do Mizuki seja neutro. O Kitaro ainda é um yokai. Trazendo pra obra essa visão de alguém que já sabe das dificuldades dessa convivência. Então a presença da Yumeko nessa versão. Vem pra ser alguém que é nova nesse mundo. Que tá conhecendo tudo sem o preconceito das gerações anteriores. O que traz essa esperança de um futuro de paz entre os dois lados. Não que a Yumeko faça isso muito bem. Eu achei ela meio chatinha. O anime de 2018 apresentou uma nova personagem quase com a mesma proposta. Só que pra mim ele acerta muito mais nesse sentido. De 1996 em diante estão as versões que eu mais curti. Por ser o tipo de coisa com a qual eu tô mais acostumado. Essa versão em específico pra mim foi a que mais acertou no terror de Kitaro. Quando essa sensação era o centro de certas histórias. Eu acho que o anime de 1996 realçou isso muito mais do que as versões anteriores. E até as seguintes. Com o aumento do uso de efeitos digitais no final dos anos 90. Eles souberam incrementar muito bem os visuais desse anime. Pra passar esse ar mais pesado quando era necessário. Era uma textura mais grotesca pra destacar certos objetos. O uso das sombras e brilhos pra marcar bem as silhuetas. Tudo isso ajuda bastante na ambientação. E aí chegamos a 2007. A primeira versão bem shonenzinho de Kitaro. Com os yokai sendo muitas vezes o adversário da semana. E o anime se desenrolando nessa estrutura mais padrãozinha. Certamente tem um fator nostálgico pra eu gostar dessa versão. Eu cresci com a estética visual e narrativa dessa época. Então a direção e ritmo dessa série foram mais fáceis de acompanhar pra mim. A versão de 2018 também se baseia muito nessa estrutura mais shonen. Até mesmo por ocupar um espaço na TV que era dedicado a animes desse tipo. Vi de Dragon Ball Super que foi substituído por Gegege no Kitaro. Por isso a versão de 2007 é vista um pouco mal pelos apreciadores da obra original do Mizuki. Perde-se um pouco da essência histórica dos yokais. Do que fazer pra não ser perturbado por um. Ou como se livrar direito deles. Porque a maior parte das soluções acaba virando combate com o poderzinho. E o Kitaro ganhou vários que vão muito além dos que ele tinha na obra original. Então eu entendo a crítica. Mas eu não acho tão ruim ter uma versão que seja assim. Porque existe público pra isso. E se essa mudança foi o necessário pra não deixar Kitaro morrer. Eu fico feliz que tenham feito essas mudanças. Mas não à toa em 2008 com a série de 2007 ainda no ar. Outro canal lançou o Hakabaki Kitaro. Adaptando a obra num tom muito mais sinistro e próximo das intenções originais. Mas essa eu só vou recomendar que você veja depois de ver pelo menos um pouquinho de qualquer outra coisa. Apesar de ser a única versão a adaptar o começo do mangá com a origem do Kitaro. Ela foi a única a fazer isso por um bom motivo. Esse começo é macabro demais. Muito diferente do Kitaro como ícone popular que ele se tornou. São 11 episódios extremamente únicos nesse contexto. O nome da série não é diferente à toa. Ela é um conjunto muito seleto de algumas histórias do Mizuki. Que tinham essa pegada mais Yokai é Yokai. Tenha medo. Não se meta com eles. Essa série passou no bloco Noitamina da TV Fuji. Que é animation ao contrário. Por justamente só apresentar esses animes mais experimentais. Que subvertem um pouco as expectativas dos próprios gêneros. Então o Kitaro amado por todo o Japão nas outras versões. Aqui é bicho ruim, cruel, maldoso. Por isso é uma experiência para se ter depois de conhecer como ele ficou estabelecido culturalmente. Mas também por isso essa série é a melhor para a gente pensar sobre aquele ponto de vista. De não julgar os Yokais pelos valores humanos. Porque afinal os contos sobre o Yokais que o Mizuki reuniu eram contos de terror. Esses contos serviam para ensinar a criança a não ir para o rio sozinha. Que o Kappa vai te afogar. Que não é para andar sozinho numa estrada rural do Japão pós-guerra. Que você vai morrer. Yokai é Yokai. E você não deve se meter com eles. Também não deveria transformar em pelúcias ou meninas fofinhas de anime. Fica provocando para você ver. Dessas duas versões dá para ir atrás sem medo de ser feliz. Na de 2007 50 dos 100 episódios já foram legendados. E o fansub continua ativo. Mesmo que seja meio lerdinho para lançar. O de 2008 por ter bem menos episódios está inteiro legendado. E finalmente a versão de 2018. A mais acessível de todas. Com 97 episódios. Essa é provavelmente a versão que a maior parte das pessoas vai assistir. Não só pela facilidade. Mas por ser exatamente o tipo de anime que a garotada de hoje em dia está acostumada. Essa versão traz muitas novas histórias que não aparecem em versões anteriores. Seja porque uniram algumas originais do Mizuki. Que tratavam do mesmo Yokai ou do mesmo tema. E aí fazem uma nova história em cima disso. Ou histórias originais dessa versão mesmo. Coisa dos vilões que foram introduzidos aqui. Por isso, assim como qualquer outra versão. Dá para assistir de forma completamente casual. Um ou outro episódio que fecha em si mesmo. Mas essa versão oferece também algo mais próximo de uma história contínua. Porque ao final de cada episódio. A gente ia vendo o vilãozão misterioso. Observando o Kitaro. Pegando o resto de um Yokai derrotado. Agradecendo por terem quebrado algum selo sem perceber. E aí no final de cada arco. Geralmente tinha uns 3 ou 4 episódios. Amarrando esse plot recorrente. Trazendo esse tipo de figura vilanesca mais central para a coisa toda. É uma mudança que, assim como a da série de 2007. Faz sentido que tenha acontecido. Ela se comunica melhor com o que os jovens dessa geração estão acostumados a ver. É uma forma de manter IgG no Kitaro relevante por mais uma década. Só que aí eu tenho uma reclamação a fazer sobre essa versão. E que vai me fazer parecer hipócrita pra caramba. Só porque pisou no meu calo. A adaptação ao contexto dessa época que essa série faz. É basicamente zoar youtuber. Aí não, pô. Brincadeiras à parte. A zoação é com essa geração e suas telinhas. Smartphones. Tecnologias que faz a criançada não brincar mais na rua. Entre outras coisas que velhos diriam. Não que esse problema não exista. É só que com tantos episódios girando ao redor disso. Mas sem se aprofundar de verdade no que causa esse problema da nova geração. Acaba ficando frustrante. Não leva isso pra nenhum lugar. Os animes anteriores pareciam entender melhor os problemas de cada geração. Sabiam quais mensagens eram importantes de serem discutidas. E até que tipo de solução eles buscavam pro futuro. Mesmo que acabasse bem idealizado e longe da realidade prática. Aqui ficou parecendo só velho gritando com nuvem. Enfim, mesmo que essa série não seja a minha top 1 adaptação de Kitaro. Por ser a única 100% disponível e acessível até em português. Isso automaticamente coloca o anime de 2018 como top 0. Termine esse vídeo e vá assistir. Conhecer um pouco desse contexto ao redor da obra como um todo. É pra mim a única forma de justificar o trabalho que dá ir atrás de qualquer versão. Se você não souber o que é GGG no Kitaro pra além da obra. Nem adiantava eu endeusar qualquer versão que fosse. Porque você provavelmente nem ia conseguir assistir ela. Então parafraseando o que o Bob Samurai disse no vídeo dele. E me convenceu a ignorar o tamanho assustador da obra. Desde que você assista qualquer coisa de Kitaro já tá valendo. E aí se você quiser mais depois. Que bom pra você. Porque tem muito mais. Por isso agora eu posso te dizer que existem vários filmes também. Histórias isoladas adaptando alguns dos contos mais populares da obra. Então é de muito mais fácil acesso por ser um negócio só. Mas eu deixei isso pra agora depois de falar tudo isso. Justamente por elas serem histórias isoladas de todo o contexto ao redor da obra. O que pra mim é um fator essencial pra aumentar o valor histórico cultural de GGG no Kitaro. Mas aí se meu plano tiver dado certo você agora já tá mais do que apto a assistir. Mesmo que seja só um filminho. Porque você sabe que tá vendo coisas que vão além de só mais uma historinha com o Yokai. Dito isso eu acho que não tem mal nenhum eu dar alguns exemplos práticos depois de tanta coisa teórica. Eu quero pegar duas histórias que ilustram muito bem como cada versão tratou os mesmos temas. Adaptando as mensagens ensinadas ao que era relevante em cada época. O caso do Yasha é bastante interessante pra gente entender como cada versão trabalha os elementos de terror da obra. E nem sempre esse terror é simplesmente o fato de ser uma história sobre espíritos, demônios e afins. Cada geração tem medo de coisas bem específicas. E isso deu episódios bem diferentes. A versão de 68 é como essa história aconteceu no mangá mesmo. Só num tom um pouco mais leve porque a ideia desse anime era ser mais pra crianças. O Homem-Rato é um personagem sempre presente nas obras do Mizuki. Que consegue se aproveitar do fato de parecer humano pra fazer negócio entre os dois lados. Dessa vez quando algumas crianças perderam suas almas. Só mais um dia normal no Japão dessas histórias. O Homem-Rato pegou dinheiro dos pais delas prometendo resolver o caso. Mas como bom malandro ele só avisou que Taroque é quem trabalha de verdade. Nessa época já tinha muito a discussão das pessoas não acreditarem tanto no sobrenatural. Por ser algo deixado no passado. Ainda que 1968 também seja passado o suficiente pra hoje em dia. Mas é isso. Tem uma luta meio bobinha contra o yokai desenhado meio tosquinho. Só pra contar que existia um espírito nas florestas que roubava a alma das crianças. O que provavelmente era explicação pra desaparecimentos lá na época ou coisa do tipo. A versão de 85 é basicamente a mesma coisa. Mas ambientado na escola da Yumeko no centro de Tóquio. Um lugar em que você já não espera mais encontrar esse tipo de yokai. Por isso fizeram mudanças bem específicas. Eu não sei o que se passava no Japão dessa época. Mas todo o contexto de crianças desaparecidas e perda de suas almas. É adaptado como um caso de cuidado com estranhos. Tem um violeiro todo bonitão tocando pelas ruas. Atraindo garotinhas com sua música e seu charme oitentista. Esse cara até vira professor da escola. Pra poder encontrar mais garotinhas. E eu acho que vocês entenderam né? É um take muito único pra essa história. Mas que bizarramente mantém o propósito dos contos de yokai. Sobre alertar as pessoas de certos perigos. Então ele ensina basicamente a mesma lição. Tome cuidado criança burra com certas coisas que podem te acontecer. Não siga adultos esquisitões até casas abandonadas. Porque eles podem ser carecas. Imagina o trauma de ver um homem careca usando um yokai bola de cabelo como peruca. Deus me livre uma criança ter que passar por isso. Mas pra mim se tratando de terror. A versão de 96 é a que trouxe a minha adaptação preferida pra essa história. Visualmente todas as cenas do violeiro tocando. Com seu cabelo demoníaco esvoaçante. Roubando almas do cemitério. Tudo isso já é bem sinistro. E arma esse clima de medo muito melhor. Nessa versão a primeira vítima viva dele foi o homem rato. Que fica acamado no hospital enquanto o demôniozão tá cozinhando a alma dele pra comer depois. E aí quando ele come o homem rato morre. Fim. Os amigos choram. Toca uma trilha sonora fúnebre e até demais. É um episódio com um clima super tenebroso pra uma série infantil. O caso se resolve porque o Kitaro realmente quer matar esse yokai que matou o amigo dele. O menino joga água fervente no cara. E a morte figurativa dessa entidade é com todas as almas que ele já tinha roubado. Puxando ele pro inferno. A lição de moral e aprendizado do episódio se perdem um pouco realmente. Pra se tornar algo mais voltado ao entretenimento de horror. Coisa que os visuais da época favoreceram muito nesse sentido. Não dá pra imaginar esse mesmo tom pra essa história. Nem na versão de 68. Muito menos na de 2018. É algo que só poderia acontecer nos anos 90 mesmo. Então é uma troca que faz sentido. Ah, e pode ficar tranquilo que a alma do homem rato é devolvida pra ele quando o bicho morre. Acho que é porque ele é meio yokai. Ou porque é o personagem favorito do Mizuki e eles não deixariam ele morrer. A versão de 2007 tem a cara de um anime dos anos 2000. Temos uma moça tentando se tornar uma violinista famosa. Uma popstar internacional. E por isso fez um pacto com o Yasha que se alimentaria de alguns fãs dela. Pra em troca dar essa fama que ela quer. O que Taro fica sabendo dessa história porque a menina Gato. Outra amiga yokai presente em todas as versões. Trouxe o jornal pra ele. Com literalmente o caso do yokai dessa semana. É uma simbologia bem literal e direta. Tem as lutinhas que essa versão mais shonen tenta oferecer. E o caso acaba resolvido mais nesse sentido mesmo. Sem nenhum grande elemento de terror ou lição de moral a ser ensinada. Ele parecia mais preocupado em entreter as crianças por 30 minutos na frente da tela. Então a versão de 2008 também ter adaptado esse mesmo yokai quase no mesmo ano. Já indica que essa história é uma daquelas que não deveria perder sua mensagem original. Por aqui o Homem-Rato trabalha pro Drácula. Buscando vítimas pra ele. Mas sem peso algum na consciência. São apenas negócios entre yokais. E o Yasha entra nessa história como sócio do Drácula. Já que ele quer comer as almas e o vampirão quer o corpo. Até o Kitaro ajuda nesse restaurante sem sequer passar pelo questionamento. Sobre estar fazendo algo errado ou não. É tipo você ir no churrasco na casa de um amigo. E ficar lavando a louça. Sem nem lembrar que um ser vivo morreu pra virar sua comida. Então apesar de eu achar que fica um pouco confuso misturar duas criaturas tão diferentes. Eu entendo que a ideia aqui era mostrar yokai sem remorso por ser o que eles são. Matam humanos mesmo porque é a única coisa da qual eles se alimentam. Então nem faz sentido querer julgar a partir da ética humana. O final é até meio depressivo. Com uma das vítimas lá no inferno questionando por que ele foi escolhido. E o pai do Kitaro só falando que não pô. Nada pessoal. Acontece. E o Kitaro acha engraçado. Não tem mensagem especial pro cara. Não tem aprendizado pra ele. Foi simplesmente só mais um conto sobre não se meter com yokais. Que vai dar ruim. Esse doido aí que vacilou. E a versão de 2018 traz um contexto completamente novo pra coisa toda. Colocando essa história pra se passar durante o Natal. Algo que faz mais sentido num anime distribuído simultaneamente pelo mundo todo. E por isso traz essas datas comemorativas internacionais. Ele é o mais absurdamente diferente de todas as versões por causa disso. As pessoas estão tendo suas almas sugadas pelo Papai Noel. O Yasha moderno figurativamente falando. Ele chegava pras pessoas sem dinheiro pra comprar presentes. E prometia dar alguns pra elas entregarem aos seus entes queridos. Desde que descem suas almas em troca disso. Nossa, sobre o que será essa crítica social, né? Gente que trabalha pra caramba e mesmo assim não tem dinheiro. Tendo que trocar até a própria alma por uma mercadoria. Hum, não sei. Essa é a oportunidade perfeita pra eu dar uma bronca em quem reclama que sou eu que coloco crítica ao capitalismo nos meus vídeos. Sendo que sem o capitalismo esse seu anime nem existiria. Deixa de burrice. Isso é uma simples consequência das incoerências do mundo atual serem tão gritantes. É impossível contar uma história que se passe nos dias de hoje sem que as contradições capitalistas façam parte dela. E nada melhor do que Gegege no Kitaro e suas janelas temporais pra representar isso. Pegando uma história do passado sobre um yokai sugador de almas. Pra falar sobre outra coisa sugadora de almas no contexto dos tempos modernos. Eu por mim trazia muito mais histórias, mas esse vídeo já tá grande o suficiente. Então só mais uma bastante simbólica sobre Gegege no Kitaro. Tentar manter a tradição dos yokais viva. Ao mesmo tempo em que a modernidade afeta muito esse imaginário popular. Então vamos ao castelo yokai. Em 68, o surgimento no meio da noite de um castelo abarrotado de yokais é tido como uma ilusão. Uma projeção de cinema pra promover algum filme. Essas coisas malucas que ficam cada dia mais elaboradas desde que entramos na era atômica. Pô, calma aí tiozinho, esse escalou muito rápido. A história em si não é lá tão interessante. São só monstros pedindo por sacrifícios humanos pra não destruir a cidade ou coisas do tipo. Mas o Kitaro nunca deixa isso rolar. O que destaca essa história é a crítica que o Mizuki quer fazer. Sobre como o pessoal de hoje em dia se afastou demais das tradições e comportamentos antigos. Mas levantando ao mesmo tempo o fato de que muitas dessas tradições antigas podem ser retrógradas e perigosas às vezes. Então precisam de uma revisão de vez em quando. O que em retrospecto acaba tornando o castelo yokai uma das melhores janelas pra ver como cada década aborda essa discussão. A versão de 85 já é mais interessante pelo simples fato de não ser contemporânea ao mangá. Podendo mostrar um Japão 20 anos mais avançado nessas mesmas questões. Por isso, esse é o primeiro episódio dessa série. Abrindo com o Japão cheio de linhas de trem cruzando a cidade. Prédios sendo erguidos enquanto máquinas derrubam florestas, templos e santuários. Por conta dessa expansão da vida moderna. Até os yokais já tem televisão nessa versão. A questão é um pouco mais aprofundada. Perguntando qual seria o papel social dos yokais nesse novo mundo. A cidade inteira viu o castelo se erguendo no meio dela. Mas quem não foi afetado por isso simplesmente seguiu vivendo sua vida apressada. Então será que ainda faz sentido se preocupar com o yokai? Será que ainda vale a pena manter essas histórias vivas? O final do episódio diz que sim. Um santuáriozinho aqui ou ali pra apaziguar um espírito. Ou só respeitar o passado. Não custa nada. Ter esse contraste das cidades super modernas com templos tradicionais no meio. Meio que sempre foi parte da sociedade japonesa. Por isso a versão de 96 não adiciona nada muito além disso. Só mostra que o castelo de yokais em alguma época mais internacional. Poderia ser transformado num resort em que as pessoas vão pra tirar foto. Descansar nas águas termais. Meio que levantando uma questão adicional. Sobre como preservar o histórico cultural do país. Tem que tomar cuidado pra essas coisas não se tornarem só pontos turísticos. Completamente destacados de algum significado histórico. A versão de 2007 veio numa pegada mais de autocrítica. Provavelmente por conta da recepção do público que achava a shonenização uma coisa ruim pra obra do Mizuki. O castelo de yokai aparece no episódio 67. Na metade do segundo ano da série. E pouco antes disso. O Kitaro tinha perdido todos os poderes super mega shonenísticos que essa versão deu pra ele. Porque aí nessa história que sempre contrapõe a tradição e a modernidade. Eles poderiam fazer ela ser exatamente o mesmo da versão de 68. Deixando a solução em lutinhas espalhafatosas. Ser um pouco mais fiel às regras de como lidar com os yokais tradicionais. E geralmente essa regra é fogo. Fogo é sempre muito bom pra se livrar de um yokai. Mas aqui vem como autocrítica ao que a versão de 2007 fez com o legado de Kitaro. Quando esse símbolo da obra é destruído. O Kitaro recupera os poderes shonenísticos dele. Pra poder enfrentar um dos grandes vilões do anime no final dessa série. É uma dualidade que tem seus problemas. E eles mostram saber disso. Trabalhando bem essa ideia no que eles tem ali. Independente dos fãs gostarem ou não dessas mudanças. E aí pra terminar. A versão de 2018 segue sendo muito própria em suas adaptações. Fazendo coisas muito diferentes. Mas sem nunca perder a essência do conto original. Esse é o terceiro episódio da série. Quando iam começar a história mesmo. Depois de apresentar os personagens principais. Como eu disse antes. Esse anime tem a tal garota nova. Que não conhece muito sobre yokai. A mana Inuyama. E nesse começo. O Kitaro resistiu muito a deixar ela se aproximar dele. Falando que yokais são yokais. E não bonequinhos colecionáveis. Pra ela ficar tirando foto. Eles aterrorizaram o Japão no passado. E é uma pena que as pessoas tenham se esquecido disso. Então a mensagem do episódio. É essencialmente a mesma de todas as aparições do castelo yokai. A mana só pode fazer parte desse mundo. Depois de entender e respeitar a tradição dessas criaturas. Mas aqui ela entende também que vive numa época muito diferente. Ela tem acesso a ferramentas que são praticamente tão mágica pros yokais. Quanto eles são pra nós. O que ironicamente finalmente colocou os dois grupos que habitam esse mundo em pé de igualdade. Então a versão de 2018 consegue trabalhar muito bem com essa dinâmica. Dando um pouco mais de sentido do porquê esses dois tem que trabalhar junto. Pra resolver os casos da semana. Eu quero acreditar que eu cumpri meu papel ao divulgar essa obra tão boa e importante pra cultura japonesa. Por maior que seja a probabilidade desse vídeo não atingir tanta gente. Quanto outros que eu já fiz abordando séries mais marketáveis. Eu acho que tá tudo bem. Às vezes é legal fazer um vídeo mais pra mim do que pro algoritmo. Se eu gosto tanto dessas histórias. Nada mais justo do que dedicar um espacinho pra elas no meu canal. E ok. O ideal é que você assistindo esse vídeo vá atrás de ler ou ver algo de Gegege no Kitaro. Mas se não for. Tenho certeza de que pelo menos nunca mais vai ver histórias sobre yokais. Sem se lembrar do legado de Shigeru Mizuki. Ao criar Gegege no Kitaro a intenção dele era manter os yokais vivos no imaginário popular. Por isso ele até permitiu que a obra fosse modificada quando fosse necessário. Então de certa forma criar um vídeo pra internet falando sobre tudo isso. Me parece bastante fiel a essa missão dele. Tentar manter Kitaro vivo de alguma forma é manter os próprios yokais vivos também. E se isso não faria o Shigeru Mizuki feliz. Eu não sei o que faria. Se você gostou desse vídeo. Considere apoiar meu trabalho deixando um comentário. Seu like. E principalmente se inscrevendo pra acompanhar mais coisas. E se quiser pode também contribuir financeiramente com o Pix na tela. Deixando seu nome e sua mensagem pra aparecer no final do meu próximo vídeo. Muito obrigado e cuidado. Tem um yokai atrás de você. Gege, ge, 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 Obrigado.